Fala galera, tudo bem com vocês? Hoje eu vou mostrar como colocar o efeito carinha nervosa no Tik Tok É muito fácil Ixi, o quê? Ixi, o quê? Pois bem, este é um dos efeitos mais populares do Tik Tok E é muito fácil você achar ele, é um dos mais fáceis de encontrar Vamos lá, primeiramente vamos aqui em criar um novo vídeo, clicando no maisinho na parte de baixo Feito isso, vai abrir a câmera pra você Abriu a câmera, vamos em efeitos aqui do ladinho E vamos abrir algumas opções Gente, ele está em popular desde quando eu descobri esse efeito, muito tempo Vamos lá, o efeito é simplesmente este aqui, ele está até mais pra cima Ele é popular sempre, pelo menos eu nunca vi ele fora do popular Vamos clicar no efeito, e aqui já está o efeito cara nervosa Só que, um detalhe, tem pessoas que colocam o efeito cara nervosa E colocam também o áudio que fica bem engraçado Como colocar o áudio na voz Aqui eu vou gravar uma partezinha, vamos lá Vou fazer um teste aqui agora pra vocês verem minha voz mudando E eu, como é que eu faço Aí gravei aqui, vamos clicar no botãozinho vermelho e normal pra avançar Ótimo, chegamos aqui Não vamos avançar mais um, por quê? Temos aqui a opção de efeito de voz Olha aqui, perto da bola, no verde Efeito de voz Vamos clicar em efeito de voz Minha voz é normal, ó Vou clicar em esquilo Você vai escolher o que você quer Não Vibrato, que é o mais usado de todos, ó O mais usado é o vibrato, gente O mais utilizado é o vibrato Aí vamos escolher o que é o vibrato Ótimo Escolhi ele, né Cliquei na tela Ficou Avançar E postar, gente Só isso, ó Publicar aqui Feito E o efeito já está no seu vídeo Vamos esperar carregar aqui Que eu vou mostrar pra vocês que postou com efeito, hein Gente, é isso aí Espero que tenham gostado Abraços Até o próximo vídeo E Bye, bye E Svooki Are you listening? Damn Uh Yeah Uh Yeah Tchau Tchau Tchau